Olá pessoal, boa tarde! Olha, tem tempo que eu não venho aqui falar com vocês, mas ó, estamos iniciando o final de semana em um lugar bem legal, então eu vou filmar para vocês, estou com o pessoal do sul aqui passando férias com a gente e eu vou filmar para vocês alguns detalhezinhos, mas não muita coisa, mas só para não perder o costume, então venha comigo, mas antes você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa seu like, curte, comenta e vem comigo, vamos lá? Música E aí, gostou do lugar? Coisa linda, pode falar a verdade? O lugar pode ser bonito, mas quando você está nele tudo se torna perfeito Música Você também, amor! Olha lá, a Denise lá! Música Dá um tchau, Denise! Dá um tchau! Eita! Coisa mais linda! Simbora, nós vamos passar um final de semana! Coisa mais linda está com você, dá um beijinho! Meu Deus! Simbora, simbora, vambora, vambora! Tchau! Tchau, 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 tchau! Olha, gente, nós estamos no chalé, tô à toa. Olha. Olha. Olha, gente, nós queremos pedir que Tua bênção continue conosco, Pai, sobre todos aqueles que estão aqui também. Nós pedimos Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre os seus trabalhos, sobre todas as pessoas que estão no parque. É um monte de Jesus Cristo. Amém. Gente, nós chegamos aqui no Parque do China, onde nós vamos passar uns dias. E olha que legal, cada lugarzinho um diferentinho do outro. Tô com o cabelo todo doido, eu fiz trancinha, gente, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês com detalhe o meu chalé. Estamos aqui deixando uma turma num dos chalés e o nosso é lá do outro lado. Vou mostrar pra vocês. Ó, lá embaixo o nosso tá lá do outro lado. E nós estamos aqui com uma turma e a outra turma está do outro lado. Vai ser bem legal. Bem legal esses dias. Pena que é pouco tempo, mas vai ser top. Né, amor? Lindo demais, tá? Caraca! Nós estamos, assim, super felizes, porque empolgados, porque a gente não sabia que era assim. É a primeira vez que eu venho aqui pra ficar, né? E é bem legal. Ficar comigo? Claro, né? Pra olhar mais lindo. Gente, vamos ver aqui. Olha que lindo! Ai, que lindinho. Ai, que gracinha. Olha! Dá pra nós fazer um trem aqui também. Olha! Meu Deus! Olha isso, gente! Olha isso! Que top! Que top! Bom, o início do nosso passeio começou aqui, ó. Que interessante! Só pra nós, só pra nós dois, ó. Que legal, que legal! Ó, um conselho que eu dei pra você. Investir o tempo na família é a melhor coisa. Existem pessoas que têm até uma família, mas se não tem tempo pra essa família, pode perder a família. Até porque o maior investimento não é dinheiro, não é carro, não é riqueza da terra. Mas, o maior investimento é o tempo que Deus nos deu. Pega a tua esposa. Cara, leva ela pra um lugar que seja um açude, um rio, que seja uma piscina como essa. Não importa. As coisas não podem nos definir. Mas, é você que define a sua família em Cristo. Tenha tempo pra sua casa. Isso aqui. Você e nós. Vamos jantar. Olha! 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 E olha que bonito que tá até a noite, gente, meu cabelo tá todo doido, mas aqui tá todo Infeitado, de Natal ainda, né, amor? Olha! Olha! Que liga! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, viver essência, já te bate no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.